O mercado da bola desta quinta-feira já está no ar, onde vamos falar do Atlético Paranaense, do Cruzeiro e também do Santos. O mercado está menos movimentado nesta semana, por isso eu estou postando conforme vem tendo notícias. Amanhã eu vou gravar um palco altando reforços, deixe aqui nos comentários qual time você gostaria de ver lá do futebol europeu nessa série. Agora sim, chega de relação e vamos conferir essas três notícias. O Santos anunciou na última terça-feira que o Meio Evandro não faz mais parte do plantel. O jogador foi liberado já que o seu contrato ia somente até o fim de junho e não será renovado. Ele chegou no ano passado no Peixe e na equipe comandada por Jorge Sampaoli ele era um dos jogadores mais ativos, porém agora com Gesualdo Ferreira ele acabou perdendo espaço e ficou fora dos planos. E quem está de olho em Evandro é o Atlético Paranaense. O clube quando ele já defendeu entre 2005 e 2007, com uma passagem de destaque. A comissão técnica do furacão vê com bons olhos a chegada dele, ainda mais com muitas baixas em relação ao elenco do ano passado. A direção vem estudando este nome, mas vê como uma grande oportunidade no mercado, já que ele chegaria sem custos de transferência. O argentino Lucas Romero entra na mira do Cruzeiro e pode voltar ao clube onde foi bicampeão da Copa do Brasil. Quem admitiu o interesse foi o próprio presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, que foi recém-eleito e por isso já se movimenta no mercado para agradar a torcida e claro reforçar o elenco para o restante dessa temporada, mesmo com as competições paradas aqui no Brasil devido à pandemia. Nesta quarta-feira ele comentou em relação ao interesse e afirmou que vai fazer o possível para repatriar o jogador, que atualmente pertence a um independente da Argentina e tem um contrato por lá até junho de 2023. As primeiras conversas entre a diretoria da Raposa e os agentes do jogador já aconteceram, mas até o mesmo momento não houve nada concreto. O interesse por parte do Cruzeiro é certo, porém não é uma contratação tão simples, mas ao mesmo tempo o clube busca viabilizar os negócios para trazer o jogador de volta nessa temporada, onde ele poderia ajudar o Cruzeiro a voltar à elite do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada. Nesta semana o Fluminense viu o nome de Marcos Paulo entrar no Nadar do Lyon e também do Olympique de Marsella e vê uma oportunidade de fazer caixa, já que o clube enfrenta alguns problemas para pagar salário de jogadores e também funcionários, principalmente e claro pela paralisação do futebol devido à pandemia. Recentemente o Flureco usou uma proposta de 7 milhões de euros vinda do Sesc a Moscou da Rússia. Claro que o clube carioca estuda faturar mais e por isso definiu um valor para negociar com os times franceses, onde espera receber valores entre 10 a 15 milhões de euros. Marcos Paulo tem apenas 19 anos e tem passaporte europeu, após atuar pela base da seleção de Portugal e desse modo agrada ainda mais os times europeus, já que ele não ocuparia uma vaga de estrangeiro. Nessa temporada ele começou a ganhar muito destaque no tricolor das laranjeiras e ter mais oportunidades, o que de fato chamou ainda mais atenção dos times do velho continente. Caso chegue alguma proposta o Fluminense deve negociá-lo por agora, principalmente para conseguir se estabilizar financeiramente e manter as contas em dia. Bom galera, essas foram então as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Um vídeo com menos notícias, mas é porque o mercado está menos movimentado. Assim que tiver mais notícias, eu trago aqui em primeira mão para vocês. Então por isso, já se inscreve e ative o sino de notificações, porque desde sempre que tiver um vídeo novo, você será notificado em temporal. Não esqueça também de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Muito obrigado a presença e ter calma de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto